e olha só com lá pessoal está indo colar na câmera de espera e olha a bruta rapaz um anta enorme no pasto aí ó e não vai conseguir fumar não ela tá entrando lá dentro do mato lá o rapaz grande ó vai passar lá na frente ainda quer ver para trás rapaz oi 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 caraca que bichona bruta danada rapaz rapaz pessoal vocês viram aí badeiro aqui ó, vem, bora badeiro, passa pra cá, vem badeiro aí tava todo vapor também meu chapéu caiu no céu tá lá atrásão dá pra ver se é grande, ó pessoal grande, grande mesmo e aí pessoal, bora começar lá mais um vídeo nesse vídeo aqui ó rapaz, vocês viram aí o começo foi bem animado a gente chegando aqui no pasto temos de cara aqui com a anta e aí ó, vocês viram lá, deu uma carreira lá atrás dela pela estrada, que eu sabia que ela já ia atravessar a estrada lá deu uma carreira atrás dela e consegui filmar ela passando a estrada, a pavicha bruta bruta mesmo, ó pessoal muito bonita aquela lá tá gorda e aí ó estamos aqui indo novamente na câmera de espera hoje tá eu, Fernanda tá vindo lá atrás também ó da última vez eu vim com o Dinahí hoje a Amanda também não tá aqui é dessa vez eu vou com a Fernanda porque vocês viram lá e tal teve aquela onça preta, né e aí o Dinahí corre mais do que a Fernanda então dessa vez eu vim com a Fernanda que corre menos se a gente der de cara com a onça fica a Fernanda lá pra ela agora eu tô aqui na parada corajosa deixa a onça esturrar ali pra ver a coragem eu trouxe ela pra eu não ser a comida da onça ela trouxe os cachorros então é isso aí pessoal a gente vai entrar na mata aqui agora e aí chegando lá eu já volto a filmar pra vocês bora lá bora ver o que que apareceu aí dessa vez aí pessoal estamos chegando aqui agora aonde tá a câmera rapaz vocês veem aí o tempo aqui tá bem escuro vou colocar a minha mula pra cá rapaz do céu pessoal tu é doido aquela primeira filmagem eu já tinha achado top mas essa daqui meu amigo do céu pessoal aonde a câmera tava aqui e olha aqui aonde a onça passou moça ela veio aqui pulou daqui pra lá e saiu pro cular moça do céu e aí pessoal nossa senhora que top viu ah e tem gente também pessoal que tá falando que eu peguei essa imagem da onça preta a última daquele primeiro vídeo que eu peguei a imagem da internet e só coloquei lá outros tá falando que é montagem pessoal pra quem tá achando que é montagem que nem diz o Tiringa se arrompe é brincadeira mas pessoal o negócio é o seguinte aqui ó a gente tá no local é só vocês compararem olha esse local aqui olha aquele local por exemplo olha o local que a gente tá aqui por exemplo e olha o local da filmagem da onça é só vocês compararem isso a gente não tem necessidade de tá colocando mentiras aqui no YouTube né e aqui é uma área bem preservada muito preservada vocês vão ver pela quantidade de animais outra coisa a câmera de espera ela não fica gravando o tempo todo a pessoa que me falou que é uma montagem a pessoa ela não entende e aí ela acaba falando bobagem porque é o seguinte a câmera de espera ela começa a acionar ela começa a gravar por movimento se ela capta movimento ela tem detectores de movimento se tá aqui ó só a vegetação parada ela não filma se vem um bicho se mexendo então acontece muito vento por exemplo começa a mexer a folha aqui ó ela começa a gravar é assim que funciona uma câmera de espera e apareceu um onça preta gigante que é aquela mesma lá provavelmente né daquele vídeo então vocês acompanham aí que esse vai tá muito top então bora pro vídeo olha aí pessoal a gente deixou a câmera armada dia 21 de 2022 às 3 horas e 38 minutos 15 horas e 38 e assim que a gente foi embora pouco tempo depois na verdade um pouco mais tarde até deu um zoom aí pra ver melhor apareceram aí duas aves como vocês gostam bastante dos pássaros resolvi deixar pra vocês verem esse marronzinho a gente conhece como alma de gato já essa branquinha aí é uma tia tinga são dois pássaros aí bem top logo após elas aparecerem quem deu o ar da graça aí rapaz foi uma jaó a jaó rapaz ela é um pássaro bem interessante é um pássaro meio que que vive meio que solitária né e ela é bem danada vocês podem reparar o jeito que ela anda ela basicamente não faz barulho é mais ou menos como um lambu a lambu também ela é bem silenciosa a não ser quando ela já tá assustada correndo ou quando ela sai dando aqueles voos dela mas é um pássaro realmente muito bonita ela até tem meio que uma semelhança assim o corpo dela com a coca e agora ela já tá indo embora e fazendo os barulhinhos dela ela voltando novamente bichinha bem curiosa e é um pássaro realmente muito bonitinho pessoal muito bonito mesmo e aí depois dela eu achei muito interessante pessoal que o começo desse vídeo foi basicamente de pássaro você pode perceber que tem um pássarozinho marrom lá no fundo também olha aí pessoal após a Jaó desaparecer um pouco mais tarde apareceu outra ave muito boa muito interessante mesmo e que é bem rara de você tá vendo aí nas matas esse daí pessoal é o Jacamin o Jacamin é uma ave que dificilmente você vai ver ela sozinha solitária quando aparece um igual apareceu aquela no começo logo atrás sempre tem outras elas sempre andam em bandas aí entre 4 e 8 aves no caso aí eu até acelerei um pouquinho mais elas são bem velhacas também ela anda sempre um passeio atrás do outro sempre na maciota de olho pra ver se não tem nenhum perigo aí por perto mas são aves muito interessantes bem bonitas mesmo e olha só que top pessoal na primeira aparição noturna nesse caso aí já no dia 21 na madrugada do dia 21 olha só que massa rapaz um tatu 15 kg e ele foi aí onde tinha essa laminha aí que é tipo um barreiro que tá se formando novo no local pra se lamear olha bicho esfregando eu achei muito massa essas imagens do tatu aqui pessoal esse tatu a gente conhece aqui como tatu 15 kg e ele tá aí se passando essa lama aí pra dar uma refrescada e provavelmente também pra evitar algum parasita até mesmo carrapato ou algo do tipo eu dei uma acelerada aí na imagem porque ele ficou um tempinho até bom aí rapaz o bichinho tá folgado viu olha como que ele gosta de tá laminhando rapaz foi a primeira captura de vídeos assim de um tatu 15 kg que eu fiz dele laminhando dessa forma aí logo após ele foi embora já todo sujo o bichinho e olha o horário logo depois ele voltou novamente vocês podem ver que ele tá todo sujo das costas o mesmo tatu só que aí alguns minutos depois base de uns 20 minutos depois olha lá ele laminhando uma lateral achei muito engraçado pessoal até cambalhota o bicho dá é um animal realmente muito curioso viu bem top mesmo e aí pessoal logo após esse tatu nossa senhora meu Deus do céu olha o tamanho dessa gigante pessoal nossa senhora eu acredito que esse daí é aquele mesmo macho daquela primeira vez que eu consegui filmar pessoal olha só coloquei em câmera lenta aí olha o bruto nessa imagem como tá bem pertinho dá pra vocês ver as manchas que ele tem assim como a onça pintada no final desse vídeo aqui eu vou tá explicando sobre isso sobre essa diferença de cores aí ó na verdade são a mesma onça tanto a onça pintada amarela como a onça preta são a mesma onça pintada pessoal isso eu descobri através aí ó do vídeo anterior que eu postei eu não sabia disso e eu fico até bem feliz porque o pessoal tava me falando lá nos comentários então além de tá gravando os vídeos aqui ó e ensinando algumas coisas pra vocês aí ó eu também estou aprendendo aqui com vocês então isso pra mim é muito top muito gratificante mesmo e fico muito feliz que vocês estão gostando aí ó dos vídeos dos animais então consegui filmar essa bruta nossa senhora essa aqui pessoal talvez não seja a filmagem de câmera de espera mais top que eu já fiz mas com certeza tá no top 3 das filmagens mais top que eu já fiz aqui na na câmera em questão da onça essa onça aqui com certeza foi a mais top que eu já consegui filmar então é isso aí bora continuar pro vídeo e olha só pessoal já durante o dia as 3 horas e 28 minutos olha só o que que apareceu rapaz do céu começou a aparecer aí os kaititus pessoal e eu acredito que aquela onça ela tava no rastro aí ó sentindo o cheiro desses animais aí ó aqui na minha região a gente sempre costuma dizer que onde andam aí os kaititus os porcão a onça sempre tá no encalço deles porque ela é o predador natural deles e ela gosta bastante viu e rapaz apareceu muito muito mesmo pessoal vocês podem ver aí eles estão aí se lameando e lá e vem os outros achei muito massa essa parte porque tem um filhotinho também como vocês viram lá a onça ela tá muito gorda muito gorda mesmo e já tem bastante tempo tem basicamente uns 5 meses que ela não pega nenhum bezerro aqui na fazenda aí então ela tá se alimentando aí dos animais selvagens ó ela até pega bezerros aqui só que tem um intervalo muito grande de tempo de quando ela ataca pra ela atacar novamente há uns 2 a 3 meses atrás ela até atacou um bezerro mas aí não conseguiu matar esse bezerro aí então depois que ela atacou esse bezerro essa bezerra na verdade e não conseguiu matar ela ela deu um tempo até agora ela não atacou novamente espero que continue assim por bastante tempo porque como vocês vê tem muitos animais aí na mata aí ó pra ela tá caçando inclusive essa danada que apareceu agora rapaz que é a paca é outro animal aí que assim como a onça é de hábitos mais noturnos só que a onça você ainda de vez em quando ainda consegue ver durante o dia já a paca ela é bem mais rara você ver uma paca aí durante o dia ó a paca passou pra lá e depois de um tempinho voltou novamente provavelmente a mesma paca ó não quer pisar na lama não a danada ó lá vazou na carreira muito show e aí ó logo durante o dia ó um outro animal que também é alimento aí da onça dessa vez ó a cutia só que aí diferente da paca apesar de ter até uma certa semelhança né eu particularmente acho até bem parecido assim o estilo dos animais né o formato deles só que aí ó a paca ela tem hábitos noturnos e já a cutia que é aqui a nossa jardineirinha que é responsável por tá aí carregando sementes enterrando aí no meio da mata aí né pra voltar e comer depois acaba esquecendo aquela semente acaba que nasce né nossa reflorestadorazinha aí ó ela tem hábitos diurnos olha novamente apareceu aí uma já ó eu não sei se é aquela mesmo ou se outra mas também muito bonita muito bonita mesmo e é bem difícil de ver assim como jacamin a jaó pelo menos aqui não é um pássaro que a gente costuma tá vendo assim não ela é bem danada bem velhaca mesmo durante a noite apareceu aí novamente uma mucurinha rapaz como apareceu no vídeo anterior e durante o dia mais duas cutias aqui pessoal tem muita cutia nessas matas aqui cutia paca e anta nesse vídeo é incrivelmente não apareceu nenhuma anta quando eu amei a câmera de espera tinha bastante marcas de pegada de anta mas aí não apareceu olha só essa cutia é um macho aparentemente tem gente que chama de outro nome mas eu não vou falar não é cutia macho olha novamente apareceu aí os caetitus quando esse caetitus aqui apareceu pessoal até achei que seria um porcão um porcão do mato mas aí por ele ser bem escuro isso aí está bem escuro mesmo a pelagem dele mas vocês podem perceber que faz o anelzinho perfeitinho em volta do pescoço deles esse anel ele é característico dos caetitus os porcões não tem esse anel tipo um cordão em volta do pescoço eu achei muito massa essas imagens aqui pessoal por conta que eles começaram a lamear e logo se reuniu vários outros e ficaram também como uma família realmente bem unida achei muito show essa imagem muito bonito mesmo vocês acompanhem aí os bichos são muito velhados pessoal qualquer coisinha qualquer mato que quebra no meio da mata ele já se espanta e vaza mas também um bichono daquele tamanho andando nessas matas quem é que não anda com a orelha em pé então certinho um tempinho depois que eles se assustaram voltaram viram que não tinha nenhum perigo e retornaram aí mas sempre muito velhaco só sempre cheirando direto eles sentiram o meu cheiro mesmo na câmera quando eu estava armando por isso que eles ficam tão velhacos assim mas olha que cena incrível pessoal achei muito top essa cena deles tudo juntinho assim muito bonito mesmo olha esse danado aí velhaco olha só o que que ele vai fazer olha olha que massa pessoal esse outro tá arrupeando ai bicho bravo menino muito top mesmo essas imagens aqui pessoal já é do dia 23 ou seja aí ó tá se tornando realmente um barreiro natural eu não joguei sal e não joguei nada e é simplesmente um tireiro que eles começaram a lambiar olha esse outro curioso rapaz será que minha mão tava fedendo tanto assim moço do céu bicho safado eita olha aí ó olha esse aí toda arrupeada depois de um tempinho criou coragem de resolver voltar mas aí ó eles já não ficaram ele deu uma cheirada olhou pro rumo da câmera esse é o macho provavelmente o líder aí do do bando e durante a noite olha aí quem que apareceu rapaz uma jaguatirica apareceu aí novamente jaguatirica ou gato maracajá conhecida aí por esses dois nomes e entre outros também mas os mais populares são esses dois e após ela apareceu aí novamente provavelmente aquele mesmo tatu só que agora aí criou uma piscinazinha deu uma chuva muito boa então encheu de água aí o lameirinho dele e aí ele deu uma banhada olha só rapaz o bicho gosta viu pessoal essa essa imagem foi realmente uma imagem incrível viu eu gostei bastante porque olhando assim a gente percebe o tanto que o bichinho tá feliz tá tipo brincando olha ele lavando a bunda sem vergonha mas eu achei realmente uma imagem muito top ele ficou bastante tempo aí também depois saiu e voltou de novo eu acredito que seja o mesmo mas como aqui tem bastante animais pode ser que seja outro vocês podem ver isso aí foi no dia 23 do 11 às 22 horas e 30 nesse caso aí exatamente 22 horas e 30 minutos 10 e meia da noite mas o bichinho é muito top muito lindo mesmo olha aí agora na madrugada do dia 24 apareceu novamente provavelmente aquela mesma faca daquele dia as 2 horas e 32 minutos da madrugada do dia 24 mas também só passou direto olha aí e logo de manhãzinha 8 horas e 25 também do dia 24 novamente apareceu aí um jacaminho e vocês vão perceber que com certeza agora vai aparecer mais como eu estou dizendo apareceram aí os outros jacaminhos olha essa cutiazinha dando a carreira no jacaminho quase o daqui ela deu uma carreira neles agora os outros vêm para dar uma carreira nela achei muito engraçada essa parte aqui pessoal como se a bichinha estivesse querendo brincar com eles aí correu para o rumo lá atrás deles aí depois vieram esses dois aí correram para o rumo de cá também achei muito bacana mesmo aí são aves realmente bem bonitas viu aí vocês ouviram aí o som dela olha agora já as 3 horas e 14 pouco tempo antes da gente chegar para buscar a câmera a cutiazinha e aí essa daí foi a hora que a gente chegou já as 4 horas e 23 minutos aí pessoal passando aqui no final desse vídeo para tentar explicar para vocês aqui a respeito das onças aí no caso da onça porque aí eu queria falar para vocês aqui a onça olha aí pessoal eu tenho uma onça em casa também olha aí pessoal para quem não conhece essa aí é a nossa onça preta que essa daí é a valente a nossa rottweiler a rodeia doida ai destrabei hein calma rapaz é forte demais ei ei eita então pessoal passando aqui no final desse vídeo resolvi apresentar para vocês aqui a valente e falar a respeito das onças aí então pessoal é o seguinte no primeiro vídeo que eu postei eu acabei falando que o meu sogro me disse que a onça preta ela é mais traiçoeira a gente tem que ficar atento porque tem a onça preta todas elas são traiçoeiras na verdade mas segundo ele a preta ela é mais traiçoeira então falei isso no vídeo o pessoal estava comentando lá que a onça preta e a onça pintada na verdade são a mesma onça então a questão de ser traiçoeira essas coisas não tem nada a ver ela fica preta quando ela nasce com a com a mutaçãozinha genética que é chamado de melanismo que é quando o animal produz muita melanina essa melanina ela acaba fazendo com que ela tenha essa mutação essa diferença na cor na verdade todos os animais todas as onças elas produzem melanina só que a onça preta ela produz em excesso ela produz bem mais isso acaba trazendo aí um ponto positivo e um ponto negativo é uma vantagem é que durante a noite que é quando ela geralmente sai mais para caçar ela tem uma camuflagem bem melhor já durante o dia teoricamente fica um pouco mais fácil dela ser avistada a onça a comum a onça pintada comum ela se camufla bem melhor também durante o dia então tem essa pequena vantagem e desvantagem aí mas só para deixar claro aqui para vocês aí também para apresentar a Valente Valente ela é doida estou aqui em casa hoje e a Valente é tão valente quanto a onça pintada 6 dias mesmo pessoal eu fui para a roça mas a Amanda final de semana deixei ela aí cuidando da casa ela é uma Rottweiler saber que a Rottweiler você treinando o bicho fica brabo então calma doidão quieto só brincadeira saí final de semana para ir para a roça aí quando eu voltei moço do céu descobri que um ladrão tentou entrar tentou entrar aqui em casa mas aí ela estava solta quando a gente chegou aqui só estava o osso da canela pelo resto ela já tinha comido tudo é brincadeira pessoal olha aí Deus e livre de entrar um ladrão aqui tá então é isso aí esse aí foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado espero que tenham gostado da Valente a bicha é muito elétrica deixa eu pegar esse outro aqui moleque olha e aí então espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou deixa aquele like aí pra gente não esquece de se inscrever aqui no no canal vai pega então é isso valeu tamo junto e até o próximo vídeo falando não deixei cair não da me dá me dá é isso Tchau, tchau, tchau.